Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo e desde já eu te peço se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não ativou as notificações ative as notificações para sempre que nós estivermos postando um vídeo você receba a notificação aí em primeira mão eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade e ainda ontem ou antes de ontem surgiu a história que o Cloclo, bispo unchido, recebeu na barba recebeu na barba um som, um som do Cloclo, um som do Didi na verdade ele, o Cloclo está vindo para o Brasil ou já está no Brasil já está no Brasil e quem foi para os Estados Unidos, quem foi para a Califórnia foi o Capacho do Didi o mais engraçado de tudo isso é que a Dondoca, mulher do Capacho ela fez uma reunião falando para as esposas que queriam ir para o Quênia, aquela coisa toda tudo hipocrisia, tudo hipocrisia, tudo hipocrisia, a gente vê nas palavras dela então, tudo hipocrisia tudo hipocrisia e dizendo que não se leva muita mala, não se leva muitas coisas tem que ir, quando o vento soprar as esposas não devem levar muita mala não devem levar nada não é verdade? então, dessa feita, dessa vez a Dondoca e o seu marido Capacho foram levados pelo espírito do Didi, é claro para os Estados Unidos e adivinhem mais de dez malas segundo pessoas que viram pessoas próximas porque eles não podem não podem parar de viver no luxo eles não podem eles têm que estar no luxo quem não pode estar no luxo são vocês, pastores vocês, esposas aí da Ilude tá? essa é mais uma historinha da Ilude mais uma historinha da Ilude o Clô Clô então está vindo e acredito que essa vinda dele pra cá foi com muito sacrifício o Didi deve ter subido muitas vezes o monte lá do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro subido a pé com certeza porque sabemos que o Brasil está um fracasso por esses dois as verbas não têm entrado mais ou se têm entrado é bem pouco não é verdade? então o desespero do Didi era trazer o o Clô Clô para o Brasil mas é arrumar briga com a Dondorca que era o que estava acontecendo muitas das vezes ela batia na mesa gritava com o pai porque não queria ir para os Estados Unidos e agora com certeza com aquela hipocrisia que lhe é peculiar vai subir no altar e vai dizer o Espírito Santo soprou gente estamos aqui para abençoar vocês estamos aqui pessoal porque o Espírito o Espírito nos trouxe para cá para mudar a vida de vocês com aquela hipocrisia que nós nós conhecemos e os pastores da Ilude também sabem então houve essa troca aí só para deixar registrado e antes que termine esse movimento dessa unção toda poderosa dessa cúpula da instituição Ilude eu vou colocar um áudio de um ex-pastor que está nos Estados Unidos o mesmo que mandou e mandou em espanhol para atingir pessoas hispanas falando um pouquinho sobre o croclo vamos ouvir olá Marcelo Roque olá amigos que acompanham as denúncias através do canal de Marcelo Roque e também de outros canais eu sou um ex-pastor da igreja da Palomita conhecida em Brasil como Ilude mas aqui nos Estados Unidos é muito conhecida como a igreja da Palomita aqui tem a Palomita branca dentro de um coração roxo e eu venho através desse espaço que Marcelo Roque nos dá para manifestar nosso pensamento para denunciar para levar ao conhecimento da gente o que passa o que ocorre nos bastidores da cúpula desta instituição religiosa de visa que tem a meta que tem o objetivo económico obviamente eles sempre trabalham para obtener lucros ganancias econômicas e antes de seguir com o que quero dizer eu quero ler para vocês este versículo que diz assim nas Sagradas Escrituras e não participeis nas obras estériles das tinieblas senão mais bem desenmascará-las desenmascará-las é dizer que nós ou as pessoas não têm que participar ser coniventes com as obras estériles ou infrutuosas das tinieblas mais bem desenmascará-las e é o que as denúncias se trata das denúncias de desenmascarar a hipocresia da cúpula desta religião que tem como objetivo a ganância econômica aqui nos Estados Unidos esta instituição é liderada por o bispo Clodovil Clodovil ou conhecido como Cloclo e no mês passado foi dado por meio de uma ordem digo uma ordem porque não é opcional é algo obrigatório que cada pastor dira uma quantidade de 100 dólares para participar de sorteios de corbatas de uso personal de ele segundo ele era para esse dinheiro ser usado para que ele hiciera votos de ele com Deus ora se o voto é algo personal é algo que implica um sentir dolor um sacar de si então por que que ele qual é o dolor que ele está sentindo em agarrar corbatas que seguramente já não usam mais são corbatas viejas corbatas que já não se usam mais vendem por aproximadamente 50 mil dólares ou mais porque estamos falando a nível nacional aqui nos Estados Unidos são como 400 a 500 pastores com auxiliares mais ou menos um pouco mais ou menos a ideia é esta então se você calcula 500 vezes 100 dólares por cada pessoa então estamos falando de 50 mil dólares ou mais porque tem os estaduais e regionais que querem que dan muito mais do que 100 dólares então vamos a colocar um valor fixo de 50 mil dólares isto foi no mês passado isto foi no mês passado agora já foi anunciado que eles vão ter outro sorteio de saco que seria roupas personales saco do mundo de habla hispana aqui nos Estados Unidos México Honduras El Salvador sabe a que me refiro que seria em Brasil como terno então agora cada pastor tendrá que dar uma cantidad de 100 dólares novamente para outro sorteio segundo ele é para votos com Deus bom ele diz que é assim mas minha opinião personal não acredito que seja para esta finalidade mas ele está dizendo é a palavra dele mas se realmente é para o que ele diz ele só tem uma intenção duas intenções melhor de si primeiro mostrar ao pueblo aos obreros e jovens da catedral da bonibreia dos obreros de los angeles da área metropolitana de los angeles que ele é um homem de sacrifício ele seguramente vai dizer na campanha de israel no no yo sacrifiqué yo he sacrificado pois estoy vendi mis cosas personales en la realidad los pastores y auxiliares están pagando por el voto de él porque de él no salió nada esas corbatas fueron ganadas de regalos de otros obispos de otros pastores allá en brasil es pura hipocresía puro cuento tino puro cuento tino porque él quiere mostrar al pueblo esta apariencia de hombre de renuncias hombre de sacrifício hombre que pura mentira porque en la realidad no le está doliendo nada a los pastores la mejor sí pero a él no le duele nada él quiere mostrar al pueblo a los pastores a los miembros obreros y jóvenes de su congregación que él es un hombre de sacrificio pero es pura mentira ahora nuevamente ya fue anunciado que habrá otro sorteo y cada pastor nuevamente tendrá que dar 100 dólares entonces esto es lo que ellos hacen ellos manipulan las personas ellos usan las personas con fines propios con la finalidad económica de mostrar a su líder supremo que él es un hombre de resultados económicos porque si él pone 50 o más 50 mil dólares en la boleta en la cuenta de la iglesia de su congregación será 50 mil dólares a más entonces esto va alegrar a los ojos de su supremo jefe porque su supremo jefe ya dijo en una reunión de pastores que lo que lo contenta lo que lo alegra son los números son los números a él le agrada y yo me acuerdo muy bien cuando él dijo esto en una reunión de pastor que si hay algo que lo alegra son los números y cuando hablo números estamos hablando de dinero y su supremo jefe le agrada cuando un bispo un pastor le presenta resultados económicos entonces él queda muy feliz con aquel bispo y lo promueve con aquel pastor lo promueve regional al bispo a estadual el auxiliar pasa a ser pastor titular si es solteiro casa recibir la oportunidad de casarse un mejor sueldo una mejor iglesia un mejor departamento para vivir o sea todo está basado en el dinero y te digo porque yo era pastor fui pastor por más de 20 años hice muy bien lo que les estoy afirmando no es diciendo es afirmando yo sé muy bien entonces marcelo roque y amigos de habla hispana estos son los bastidores de esta institución de la palomita en la persona del obispo clodovil que es responsable aquí de estados un entonces más una vez estamos aquí para denunciar la hipocresía de esta cúpula porque si realmente supuestamente quisiera agradar a dios aunque esto no tiene base bíblica ele sacaría de su sueldo que es muy bueno él tiene un buen sueldo pero no él quiere que los pastores paguen por lo que él está haciendo para después robar para si la gloria y decir yo lo hice yo lo sacrifique yo di yo di lo mejor de mi todo pura mentira pura hipocresía marcelo roque vamos seguir adelante no vamos barrar las manos vamos alzar la voz vamos esparcir este vídeo este áudio por todos los países de habla hispana juntos somos más fuertes que dios lo bendiga sigamos adelante amigo é e então quer dizer que o clodovil o clodovil bispo cloclo para os mais íntimos quer dizer então que agora não vai poder fazer a próxima campanha com os pastores não vai poder dar obrigar os pastores a comprar os ternos não faz-se dessa vez primeira vez conseguiu arrecadar mais de 50 mil dólares o que ele vai fazer com esse dinheiro a gente não sabe mentir para o povo sim que ele é um homem de sacrifício que ele é um homem que faz sacrifício é assim que funciona dentro da instituição ilude ilude aqui nesse canal é nós estamos aqui para contar histórias da ilude tá bom pessoal se você ainda não é inscrito no canal se inscreva se você é uma pessoa que ainda não ativou as notificações ative e nos ajude no compartilhamento da mensagem tá bom da palavra da verdade porque estaremos sempre em busca dela sempre mostrando a verdade um forte abraço e até o próximo vídeo tchau